Agora você se lembra do caso do homem que era suspeito de matar a própria mãe e enterrar o corpo no quintal da casa da vítima? Mostrei semana passada, isso aconteceu em Monte Azul, nós trouxemos a reportagem aqui no Cidade Aleta, foi na quarta-feira passada, pra ser mais preciso. A Maria de Lourdes aqui, que tinha 58 anos, era dada como desaparecida havia dois dias, quando os vizinhos sentiram ali um cheiro forte vindo da casa dela. Aí eles chamaram a polícia e foram os militares que encontraram o corpo da Maria de Lourdes enterrado no quintal. Logo eles foram até a casa do filho dela, um homem de 41 anos. Tão logo a polícia chegou, ele já perguntou, vocês vieram aqui por causa do desaparecimento da minha mãe? É? E sem nem os policiais falarem pra ele que a mãe dele tinha sido encontrada morta, ele já se referia a ela como morta mesmo. Além disso, os policiais também encontraram uma foice suja de sangue na casa dele. Esse homem foi detido imediatamente e encaminharam à delegacia, onde ele foi ouvido e liberado, pois já havia passado o período do flagrante. Agora, um vídeo circula nas redes sociais, onde ele teria sido abordado lá em Jaíba. Pode até colocar o vídeo pra gente com o áudio, por favor, enche a tela. Pra onde? De Riachim. De Riachim? É. E você tá fazendo o que aqui em Jaíba? Soltou eu aqui e o corpo voltava atrás, velho. Soltou você aqui? É. Quem soltou você aqui? Não soltou na rua, soltou na delegacia. E falaram que não pode ficar aqui na delegacia. Aí eu não tinha a delegacia. Pois é, e você veio pra cá, pra Jaíba, de quê? De a pé. De a pé? Tem quantos dias você tá aqui em Jaíba? Olha aí o carro que fez o meu pé aí, ó. Ah, quer dizer, dá um carro no pé? De caminhar? É. E tem quantos dias você tá aqui em Jaíba? Eu não sei contar não, senhor. A maior dica dos aposentados e a corinha do mês, essas coisas, eu não sei contar o mês, não. Ah, tá. Mas você vai ficar aqui mesmo na cidade? Aí você quiser me levar pra outro campo, eu vou levar. Não tem outra sandália pra mudar, não? Não tem, não. Mas beleza, então. Aí está. Esse seria o suspeito de matar a própria mãe lá em Monte Azul. No vídeo, ele fala que foi solto na delegacia, que não pode voltar pra casa e tal. E a gente percebe que ele apresenta algum tipo de confusão mental no que ele diz. Ele diz que foi até Jaíba a pé, Jaíba fica a 100 quilômetros de Monte Azul. Ele pede ajuda pra pessoa que tá gravando. E ele fala com toda a naturalidade do mundo que ele foi liberado da delegacia lá em Monte Azul. Enfim, é um comportamento bem estranho. Então eu queria falar com o Vinícius Ramos ao vivo de novo, porque o Vinícius conversou por telefone agora à tarde com a delegada responsável pelo caso. Então eu quero saber, Vinícius, em que pé estão as investigações, né? A polícia já tem conhecimento de que esse homem não tá lá em Monte Azul mais? Como é que tá? Matheus, quanto a esse vídeo, a delegada me informou que eles já tiveram sim conhecimento desse material, que passará por uma análise, viu? Esse vídeo circula nas redes sociais, como você bem enfatizou, logo no começo. Ele diz que ele é de Riachim, distrito de Monte Azul, no norte de Minas, onde o corpo da Maria de Lourdes foi encontrado. Depois disso, ele cita justamente que teria sido liberado de uma delegacia, pouco antes aí de ter conversado com essa pessoa que registra o vídeo. Só que um detalhe, esse vídeo foi gravado em Jaíba, e assim como você disse, Jaíba fica a 100 quilômetros de Monte Azul. Ou seja, pra chegar ali, esse homem deve ter percorrido aí vários dias aí caminhando, viu, Matheus? Segundo a delegada, ele foi liberado depois de ser preso, isso porque o período de flagrante já havia passado. Mas ela ainda me informou que o inquérito já está em aberto, as investigações estão em andamento, e depois que esse inquérito for concluído, ela deverá solicitar aí um mandado de prisão. E depois que esse mandado for expedido, aí sim, esse homem deverá ser preso, viu? É como a gente bem enfatizou, e vale lembrar mais uma vez, que esse homem de 41 anos é suspeito de matar a própria mãe com golpes de foice e ainda enterrar o corpo dela, isso na casa onde ela morava, viu? Nós vamos continuar acompanhando esse caso, sigam em contato com a delegada, e qualquer novidade eu volto aqui no CA, Matheus. Tá certo, é preciso saber como é que esse homem chegou até lá. Não é possível que ele foi na caminhada, como é que ele se alimentou, onde ele dormiu, né? E não se pode deixar uma pessoa suspeita de um homicídio, ainda mais dessa gravidade, ter total liberdade assim, sumir dessa maneira, né? Então se foi abordado lá, a gente pede que as investigações caminhem de uma forma mais rápida pra apontar lá na frente um possível indiciamento pra que ele seja preso, né? Não tem jeito de ficar aí deixando o cara oferecendo risco pras pessoas aqui, né? É perigoso, eu tenho certeza que o pessoal lá em Jaiba tá com medo desse cidadão. Se o cara foi capaz de fazer isso com a própria mãe, de que ele não é capaz de fazer com qualquer pessoa que ele encontre na rua, né? Vinícius, obrigado pelas informações, viu? Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti